Fala galera do Culto Limpeza, o Ulisses Reza aqui hoje, e hoje eu estou com a galera, com a galerinha aqui, com a galera metal, das Starbucks aí. É, é isso aí. E a gente pode começar hoje, porque é muito bacana assim, cada um se apresentando, e como cada um entrou na música, antes da gente falar da banda. Vocês topam? Beleza? Quem quer o primeiro aí? Ah, pode ser eu então, já que eu quero falar. Meu nome é Adrian, eu tenho 13 anos, e antes de eu entrar na banda, eu sempre fui envolvido na música, né? Porque o meu pai é dono da escola de música Estúdio Mozart, e eu com dois anos de idade já comecei a tocar bateria, desde pequenininha assim. Daí, foi seguindo, com cinco anos eu entrei pra tocar bateria de verdade com o meu professor atual, que é o Fabião, lá no City Mozart, e com seis anos eu já, a gente já começou a formar a banda do Starbucks. Galera, eu sou o Daniel Brenga, guitarista do Starbucks. Tenho 14 anos de idade, e minha história na música é muito doideira, que, do nada, teve um dia que eu tava lá na casa da minha avó, e tinha um violão, um violão velho lá, parado lá e tal, no canto, daí eu falei, ó, eu acho que eu vou pegar, eu vou tentar tocar alguma coisinha. Aí eu peguei o violão, levei pra minha casa, aí comecei a ver vídeo no YouTube e tal, ô, mas vamos ver como toca essa música aqui, tal, aí eu tentava e tal, e daí eu comecei a pegar corpo nisso, e aconteceu tudo isso na época da pandemia. Então, foi também uma atividade muito boa pro meu cérebro e tal, pra estar na ativa, e foi indo que cada vez mais fui evoluindo e tal, e daí teve uma hora que eu já queria uma banda e tal, eu tava procurando, eu tava correndo atrás de coisas mais sérias e tal, tava curtindo demais a música, e daí apareceu o Starbucks, o Studio Mozart, dando sempre a oportunidade aí e tal, de tá tocando nos lugares bacanas, E é isso aí. Hoje, dia 10 de agosto, eu faço um ano de banda Starbucks, então, tá muito da hora, agradeço aos moleque pelo convite, Teixeira, tamo indo aí, tá muito bacana e é isso aí. Oi, eu sou Arthur Carboneiro, baixista do Starbucks, tenho 16 anos, e meu começo na música foi com meu pai, que ele tem uma banda, e então, desde pequeno, eu sempre vi ele tocando, achei muito legal, e com 10 anos eu tive minha primeira banda, que é o Choque Térmico, e aí, depois de um bom tempo, eu entrei no Starbucks, e aí, tamo aqui até hoje. Oi, meu nome é Anthony, eu tenho 13 anos, sou cantor da banda Starbucks. Bem, eu sou irmão do baterista Guadrian, então, minha história é meio parecida com a dele. Eu comecei, a gente começou com dois anos, né, no rumo da música, já que meu pai tem uma escola de música, o Studio Mozart, só que, em vez de eu ir pra bateria, eu fui pro canto. Daí, eu comecei até aula de canto com a minha professora DL, com 7 anos. E daí, chegou o Starbucks, 5 anos atrás, 5 anos, a gente fez o Starbucks, e agora tá aí, a formação atual dele. Ó, que erro. Ah, legal, legal que o Arthur já até adiantou como surgiu o Starbucks, né, o Starbucks. Então, isso é muito bacana. E, ao longo dessa trajetória aí, os trabalhos, eu sei que vocês, cara, vocês lançaram um álbum, certo? Uhum. É, primeiro single foi metal tradicional, é isso? Sim, o primeiro single foi metal tradicional. Mas, conte as histórias, né, tipo, dá umas curiosidades aí, fala aí pra gente aí, legal. O primeiro single foi o metal tradicional, só que a primeira música que entrou em Starbucks foi a Cidade Maluca, que daí a gente criou ela, e ela começou a ser tocada no Starbucks, que antes nem era Starbucks, era Rocksnecks, é o nome da banda. Legal, legal. E nesse processo aí, cara, como foi essa experiência, assim, de vocês? Tem os dois membros mais novos, né, mas lance de gravação, como foi essa experiência de de estar gravando, de estar, assim, os shows, né, esse lance, assim, de fazer um show e gravar, né? Como é essa experiência, assim, pra vocês? O que vocês, cara, estão curtindo nesse processo aí? Ah, é uma experiência muito legal, né, porque muitas pessoas não têm, né, muito essa experiência que a gente teve já logo cedo, né, porque ainda somos crianças, né? Tiago Artur, que já tá velho, já. Ah, que isso. É, daí a experiência é muito boa, porque a gente poder fazer alguma coisa legal, assim, que as pessoas escutem e falem, nossa, que da hora o Starbucks, meu ano favorito. É uma coisa muito legal. É, e o legal é, assim, vocês estão inseridos no contexto musical, familiar, tudo, né, isso ajudou bastante, né, dessa parada toda aí. Mas eu acho que o mais importante, assim, de vocês é o fazer. Tipo, não, vamos fazer, vamos fazer e a gente vai aprendendo no percurso e vai fazendo e vai perfeiçoando. Acho isso aí muito legal e o som de vocês também bacana pra caramba, assim. E, cara, show. E show, falando em show, aliás, dos shows aí. Como tá a agenda de vocês, como tá rolando os shows aí, é... Manda a bola aí, conta aí. Vamos dar uma observada na lista. É, pode consultar. A turnê longa, né, a turnê. A turnê. O primeiro show que a gente vai ter, é, tipo, primeiro show... Dessa turnê. É, dessa turnê, entre aspas. É, a turnê, tá certo. É, pra esse primeiro show aqui que vai começar, por enquanto, depois dessa gravação que a gente tá fazendo, vai ser dia 25 de agosto, esse mês, né, lá na Bomberg. Ó, temos um show na Conecta Mais, em São Paulo, dia 1 de setembro, em São Paulo. O próximo. E dia 8 do 9, a gente vai ter um show lá no Nerds Rock Fest, na Paulista. Legal. E aí, no dia 5 do 10, na Woodstock, em São Paulo. Legal, todos em São Paulo, né? Ah, é uma coisa importante, né, cara? Acabou passando, né? A banda é de Sorocaba, certo? É. Sorocaba, São Paulo, cidade próxima de São Paulo aí. E, bom, muito bom mesmo. Material novo. Material novo? Nós já estamos fazendo algumas músicas novas, já pros Starbucks, que ainda não estão lançadas, não tiveram gravações, assim, delas, mas já estamos planejando fazer isso. Estão compondo, né? Estão trabalhando, estão compondo. Ah, não, então vamos perguntar mais um músico. Legal, legal, legal. Cozinhar no novo álbum, hein? Legal, muito bom. Logo mais aí, hein? Ah, é. Aí, cadê o olho novo, velho. Legal, legal. Uma curiosidade bacana, assim, pra vocês falarem dos clipes também. Os clipes sempre legais, assim, sempre tem historinhas nos clipes, assim, né? Desde... Eles nem estavam na banda, às vezes, esses dias que a gente estava criando os clipes demo, que era o Cidade Maluca, negócio é rock, metal tradicional, eu acho que era só isso, de demo. Daí, depois que vocês passando, a gente foi aprimorando esses clipes, pra se tornarem clipes oficiais. E também foi entrando outros clipes, como Alienígena, Cidade Maluca aprimorando o clipe, metal tradicional também. E é isso. Acho que é a história do clipe. Tem o último, né? O Alienígena, que é legal pra caramba. Que é legal pra caramba. Não, é legal, cara. E essa é a estrada, cara. Tipo, é fazer, aprimorar e, ó, mandar bala aí, fazer muito som sempre aí. Mensagem final de cada um, pra vocês mandarem pra galera aí, pros fãs aí, pra audiência do Cultura em Peso. Começa a ser, começou de lá. Volta ao contrário, vamos voltar ao contrário. Começou de lá, agora a gente volta daqui, ó. Uma mensagem pra eles? Isso, manda um convite, uma mensagem. Mais o fundo dos olhos deles. E solte o verbo. Pessoal, vão lá acompanhar nossas nossas redes de show. E muito obrigado pra quem curte a banda Starbugs. Acho muito bom isso. E pra quem tá começando na música também, quero desejar uma boa sorte pra vocês aí e continuem sonhando. É. Isso aí é uma frase motivacional que eu queria falar. Que nada é difícil. É só aprender e ter muita paciência. Isso aí. Ó, primeiramente, eu quero agradecer a todos aí que tão curtindo a banda Starbugs e tal, tão indo lá, dando apoio. Isso é muito importante pra gente e é isso. É outra coisa que eu queria falar também. Você aí que tá começando na música e tal, ó, não desista. E vai com tudo. Vai com tudo. É persistência. E é isso aí. Tem que fazer o som acontecer. Obrigado a todos que curtem a banda Starbugs. e é isso também, né? Sempre vai sonhando, vai fazendo acontecer. Não pode deixar de fazer acontecer, né? Porque sonhar é uma coisa, mas fazer acontecer é outra coisa que precisa, que é mais importante, eu acho, um pouquinho do que sonhar. não que sonhar não seja importante, porque é, mas fazer acontecer é o passo necessário pra poder continuar assim. Seguir em frente. É. É isso aí, galera. Vocês percebem assim, mano, a idade deles, a firmeza, e ensinando muita gente mais velha. Façam, toquem, apareçam, beleza? Obrigado. É isso aí. Valeu, valeu, gente. Valeu aí. É isso aí. Valeu, galera. Valeu, galera.